Paixão pela profissão. Eu faço o que gosto e gosto o que faço. Eu trabalho 14 horas por dia, o dia passa tranquilo pra mim. A minha esposa também é engenheira, nos formamos juntos e um ajuda muito o outro. Cada um tem uma área específica da engenharia civil em construção. Então a gente tá sempre ali, tirando dúvida um com o outro. Eu amo o que faço. Quando eu entrei na universidade, aqui eu vi várias outras áreas. Mas a que me chamou a atenção foi a parte de construção. Aí eu escolhi a parte da construção civil que me impactava mais. Que ia encher mais meus olhos. Que eu sempre imaginei a construção civil dessa forma. E nesses 16 anos da engenharia, a minha vida mudou muito. Eu aprendi muito na engenharia. Se tivesse que escolher outra profissão, seria engenharia civil. Que é fantástico. O desafio maior é você tirar o sorriso do cliente. Você consegue entregar no prazo, com a qualidade que o cliente deseja. Aí você vê que seu trabalho tá sendo totalmente realizado. Tchau. Tchau.